Olá amigos, estamos aqui de volta trazendo novidades do DDW 2022. Sou Fábio Teixeira, estou aqui em nome do NAFAD, o Núcleo de Avaliação Funcional da Parede Digestivo, da APSEM, para trazer para vocês o que age melhor na área do esôfago para o ano de 2022. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esofagite osinofílica, algo muito importante no nosso consultório, cada vez mais crescente o seu diagnóstico. Muitas vezes, será que a gente não dava diagnóstico? Será que a gente não estava enxergando, estava diante dos nossos olhos ou está realmente mudando essa exposição? Ela é uma doença inflamatória crônica, progressiva, tipo 2, que leva a sintomas progressivos, principalmente de disfunção esofágica e que pode afetar substancialmente a qualidade de vida. Muitos trabalhos foram apresentados, é hoje um tópico palpitante que traz novidades para todos nós. Ela causa uma disfunção endotelial, de forma que ela pode trazer uma fibrose progressiva e essa fibrose pode trazer quadros de dor torácica, disfagia e impactação alimentar. As opções atuais do tratamento carecem de metas específicas a longo prazo. Essa é sempre uma grande abordagem, porque muitos dos nossos pacientes não conseguem aderir ao tratamento. Esforços ao longo dos últimos anos para lucidar essa fisiopatologia, para trazer evidências de como tratar melhor, como abordar a informação tipo 2, está sendo hoje o fator central das abordagens terapêuticas. Em uma apresentação umpa, foi ícone esse homem, que é o professor Irano, uma das maiores unidades da doença esofílica no mundo, lá da Universidade de Chicago, trouxe para a gente coisas maravilhosas, como uma avaliação estado da arte em 2022. Ele traz para a gente quatro princípios equívocos no acompanhamento. Os sintomas realmente são indicadores confiáveis da doença que, quando você coloca isso com meta. A terapia de manutenção é desnecessária para a maioria dos pacientes? Dilatação endoscópica é desnecessária para todas as estenoses esofágicas? Doença refratária em comum? Isso é muito interessante, meus amigos, porque essa é a interface. Algo para nos perguntar o tempo todo. Por que existe uma dissociação entre a inflamação e os sintomas da esofagite osnofílica? Por que isso acontece? Porque isso é de uma forma progressiva e a gente muitas vezes deixa passar despercebido já no diagnóstico. Hoje é muito indicativo uma endoscopia negativa, onde você tem um pirose, onde você tem uma dor torácica, uma impactação alimentar, uma história de desfagia, tem que fazer biópsia esofágica no segmento distal e no segmento proximal. Os sintomas têm correlação limitada com a histologia, por isso a importância de se fazer a biópsia em tempo real. O comportamento adaptativo pode mascarar. Ele traz para a gente uma métrica que eu gostaria de trazer para vocês, que me chamou muita atenção. Chama-se impact. Vamos adaptar para o português. O I, digerir líquidos para facilitar a passagem dos alimentos sólidos. M, modificar os alimentos. Cortar em pedaços, pequenos, em pureza. P, prolongar o horário das refeições. Como a gente pode orientar o paciente para ele poder ter mais calma ao se alimentar. A, de avoid, evitar a textura endurecida, carne, pão. O C, de crew, onde falar sobre mastigar excessivamente. Mastigadores meticulosos realmente têm menos sintomas. O T, de turn away, de tomar as pírolas e comprimidos maiores. Então, tem que ter um cuidado muito importante com isso para que o paciente não tenha impactação alimentar e melhorar a qualidade de vida. Avaliar a esofagite osnofílica não é só ficar na inflamação. É pensar esse paciente que parte que está a ansiedade, a hipervigilância, o conhecimento cada vez mais frequente que nós estamos diante de uma doença crônica. A tolerância a esses sintomas de forma progressiva, onde tem a inflamação, onde tem a fibrose e tem a consequência que são as estenoses. Então, essa sensibilidade neurosensorial é mais uma evidência da interferência do eixo cérebro-intestino dentro da nossa conduta. Eles dividiram nos trabalhos aquele paciente que tem o respondedor ou não respondedor ao inibidor de bomba. Talvez como triagem. O inibidor de bomba é hoje uma droga inicial, principalmente porque ele age de forma importante nessa primeira etapa da inflamação e serve como meta terapêutica inicial. Então, está aqui uma mensagem. Trate o alvo como essa meta. Então, sintomas como busca a resolução da esofagia, sem necessidade de evitar alimentos de base. Então, mude a alimentação. Pare em um determinado tempo a mudar a vida de seu paciente. A estopatologia busca uma resolução da inflamação esnofílica. Tenha uma meta. Esonófilos menos que 5 por campo de grande aumento. A endoscopia melhora as características inflamatórias e das estenoses. Tenha sempre um diâmetro menor do que 15. A regra dos 3D tem sempre que ser lembrada. Droga, dieta e dilatação. E os IBPs se mostram de forma eficaz para inibir a eotaxina tipo 3, estimulada por internocina 4. E isso, infelizmente, os pacientes responsivos são plenicamente indistinguíveis, mas devem fazer parte da nossa abordagem no seu dia a dia. Estudos apresentados buscaram melhores indicadores clínicos para tais fenótipos. E esses estudos hoje estão apresentados no DDW, buscando a melhor forma de abordar. E hoje traz, talvez, um futuro que é o SUMA-SCAN, onde vai fazer a avaliação da proteína esofágica superficial para poder orientar o tratamento. Como mensagens finais, meus amigos, a incidência está aumentando muito de forma dramática nos últimos anos, possivelmente fatores ambientais, exposições no início da vida, até o uso de antibióticos estão envolvidos, fatores que possam ter contribuído com a desbiose, possam estar realmente implicados com isso. Então, manter o corticóide tópico nos pacientes em remissão é a mensagem que a gente pode deixar. Não retirar o corticóide tópico. Os trabalhos recentes reforçam as evidências para essa manutenção e o futuro. O que nós teríamos? Aguardem para o próximo vídeo que a gente vai falar para vocês. Um forte abraço. Estamos esperando vocês.